Finalmente abriu a caixinha, he he Curto moto antiga, GSX 750F, famosa Mônica, vale a pena? Vale O que você acha? Ah, a moto é boa, Dani É que assim, cara, o que acontece? Difícil você achar uma boa porque a moto é mais antiga, né? Mas, por outro lado, é um público mais tranquilo A gente já viu várias F aí, 750, em bom estado Porque não pegou muita molecada, entendeu? É um estilo que às vezes não agrada muito, né? Não agrada a todos É um molecada aí que gosta de cortar gíria e tal, né? Então é uma moto que você dá uma garimpada, você acha boa A moto em si, o que eu vou falar? Uma mecânica bruta é tipo uma bandite, cara É a mesma coisa É a mesma coisa Uma bandite e uma E750F é a mesma coisa Então assim, é uma moto robusta, o motor ele não dá problema, né? Não costuma dar problema E assim, a ciclística dela não espere uma ciclística de uma moto super ágil e tudo mais Ela é uma moto mais pesadona, né? Tem suspensão simples na frente Então não é uma moto assim que você vai sair, vai fazer uma curva, a moto vai obedecer legal A moto tem que brigar com ela um pouco É uma moto assim pra curtir, cara É um estilo assim de moto esportiva, mas pro cara mais sossegadão e tal Você quer curtir o estilo da moto ali, mas sem muita agressividade, assim, sabe? Ela tem um ponto fraco que é a suspensão traseira, né? Geralmente a suspensão traseira dela não aguenta É uma suspensão bem, assim, eu acho que é um projeto que fica faltando um pouco pro peso da moto A moto que assim, ela, mesmo com a suspensão bem certinha, assim, ela falta ajuste, assim, sabe? É meio molona, assim, você entra na curva, a bichona fica brigando Parece um mandalzão, assim, né? Então, assim, mas assim, é uma moto pra um estilo de pessoa, né? O cara que é mais, como eu falei, mais tranquilão aí, quer curtir É uma moto bem legal, cara, eu acho da hora Carburada, né? Tem que tomar cuidado Se você pegar uma moto carburada aí, que foi tudo fuçado, o carburador Você não vai conseguir acertar ela, entendeu? Então você tem que ver muito bem a procedência da moto Se é uma moto que tem manutenção, se não foi toda fuçada Às vezes só de você olhar pra moto, assim, as peças que estão fora da moto Você já vê muita gambiarra, muita coisa da pitada Você pode saber que o carburador dessa moto já foi tudo arrebentado Então, tem que dar uma analisada boa, uma baita de uma avaliação Antes de você comprar Mas a moto em si é legal Eu tenho alguns clientes que tem aí, né? As antigas também Até lá em pouco tempo, em casa, a gente fez uma Mônica É meio da hora Na verdade, o público que tinha Mônica foi pra Rayabusa, né? Eles migraram de Mônica pra Rayabusa Assim, eu acho que a Rayabusa é uma evolução, assim, do estilo da Mônica, né? Mas, cara, se você achar uma bem conservadinha, aí vai em fundo, é legal a moto Não, já que vocês pediram agora, eu vou falar bastante dela Conforto da moto agora, né? Cara, os projetos antigos Dessas motos aí Os bancão mais largo Então é uma moto assim que tem um conforto até pra você rodar com garupa, cara Ela é uma moto que o guidão dela não é aquele guidão lá embaixo, assim Você consegue pôr um garupa com conforto atrás, né? Então, é isso Falando do conforto aí Isso aí, então tá bom